Vinha morrendo pra mim, quero que eu adessar e brinca sem dança Vinha morrendo pra mim, quer que eu adessaria uma vida inteira numa mão sem fim Ô Jair, pegue, pique, dança um pouquinho, homem Você já deixa o carro verde, você já roga e é dois Chega Queria te ver pra dizer um ano final Aí você ia entender por que deixamos tanto É aquele nosso amor que ficou no passado Só é com lembrança da felicidade Que nosso amor era tão gostoso Tudo que você me disse foi de brincadeira Foi desse momento raiva passadeira O nosso amor não pode terminar assim Eu não quero me lecionar de meu apartamento Eu não esqueci a todo momento Mas aí eu sou de saudade sua Por isso vem me morrendo pra mim, quero que eu adessar e brinca sem dança Vinha morrendo pra mim, quer que eu adessar e brinca sem dança Vinha morrendo pra mim, quer que eu adessar e brinca sem dança Eu não esqueci a todo momento E aí eu sou de saudade sua Por isso vem me morrendo pra mim, quer que eu adessar e brinca sem dança Acelino